Impasse Veni, Impasse Venil Um especial agradecimento aos apoiadores, que têm abraçado o nosso projeto da construção da nossa Ecovila. Vocês são nossa pedra fundamental. A energia dos quatro elementos Para dominar os elementais, o magista deve, primeiro, dominá-los antes dentro de si mesmo, ou seja, não pode, jamais sucumbir aos defeitos que os caracterizam. Segundo Eliphas Levi, em seu livro Dogma e Ritual da Alta Magia para governar espíritos elementais e se tornar o rei dos elementos ocultos, é preciso ter sofrido antes as quatro provações das iniciações antigas. Infelizmente elas se perderam no tempo, mas é sabido que se constituíam em rituais iniciáticos em que o probacionista passava por riscos envolvendo cada elemento. E hoje, podemos substituir por experiências análogas. Se você já correu perigo no mar ou rio, você tem o respeito dos elementais da água e assim funciona com cada elemento. Seguindo a mesma lógica, se um indivíduo tem temor sobre os elementos, jamais será respeitado pelos elementais. Um homem que tem medo de altura, não será respeitado pelos elementais do ar. A Terra Signos Touro, virgem e capricórnio Elementais Gnomos Naipes Ouro, pantáculo ou disco Símbolo Quadrado amarelo e touro Cor Verde esmeralda Polaridade Feminina Atividade Atividade Introvertida Qualidade primitiva Fria e seca Direção Oeste Temperamento Melancólico Instrumento mágico Espada Regente Gobi Virtude Determinação Vício Teimosia Arte Adivinhatória Geomancia e Cartomancia O Plano Físico Seus correspondentes são as pedras, ossos, a própria terra e poeira, sal e sal grosso, moedas, medalhas e dinheiro. O elemento terra representa crescimento, desenvolvimento, fortificação. Terra é o que é tangível, sólido, a matéria. Suas qualidades são pesadas, escuras e controladas. É carnal, a parte mineral do nosso corpo. Processo Enterrar e tocar O elemento da terra é usado para purificar objetos e pessoas. As bruxas às vezes enterram facas para limpá-las ou dedicá-las como ferramenta de magia. Praticantes de magia também tocam o solo ou a terra para aterrar energia excedente, ou para sentir a confortante presença da terra. Muitas vezes, precisamos de uma força mais terrena para termos nossas conquistas materiais. Seja uma força para conseguir uma fonte de renda melhor ou conquistar algum desejo. Podemos pedir aos elementais esta força para darmos o primeiro passo. Exercício 87 Contato com as forças da terra Vá para um lugar onde você possa ter privacidade e contato com a terra. Leve consigo algumas sementes e uma moeda. Fique descalço e procure por alguma pedra pontuda. Se estiver bem intuído, ela se apresentará a você. Desenhe um pentagrama dentro de um círculo. Na ponta oeste do pentagrama, ponha-se em posição de pentagrama, com os braços e pernas abertas. Respire profundamente e busque se concentrar. Diga, com autoridade. Eu Diga seu nome completo. Me encontro aqui, acima do corpo de Gebe, meu sustento. Clamo a ti, ó Grande Gobi, rei dos elementais da terra e guardador dos teus tesouros. Neste momento, sinta a presença de um grande rei à sua frente. Peço que me abençoe com sua graça, pois desejo conquistas que só seu reino pode dar. Movimente a terra, abaixo de meus pés, para que eu não mais conheça a queda. Sinta-se preenchido com a energia que vem subindo pelos seus pés e transborda em sua cabeça. Ela é dourada e de sua cabeça, caem flocos brilhantes do mais puro ouro. Medite nisso por alguns minutos. Junte as mãos, em forma de oração e junte seus pés, incline levemente sua cabeça, de forma cordial e agradeça a presença e a bênção de Gobi. Ponha, com cuidado e com amor, um fio de seu cabelo e a moeda junto com as sementes na ponta oeste do pentagrama como oferta. Ainda de cabeça abaixada, saia de costas do círculo. Este simples ritual nos traz uma potente abertura de caminho e atração de sorte. Exercício 88 Comunhão com a terra Ritual da terra Escolha uma fruta, pode ser uma maçã por exemplo, ou outra qualquer, um pequeno cálice de vinho tinto e um punhado de sal dirija-se a um local tranquilo, onde haja terra. Coloque a mão em contato com a terra do local, pegue um punhado na mão, olhe bem para este elemento. Acaricie a terra como se passasse a mão na pele de um grande animal dócil, sinta que a terra que você toca tem vida. Então enterre a fruta, jogue três punhados de sal e termine derramando o vinho por cima. Diga em voz baixa Ó Gaia, receba toda a gratidão de minha parte por tudo que me ofereces bondosamente. Esse ritual pode ser feito outras vezes quando sentir vontade. Com esse ritual você comungará com o elemento terra. Os Elementais da Terra Gnomos Os povos da antiga Grécia, tinham a crença de que em tudo há daemos. Os gnomos são uma das várias classes de daemos da terra, responsáveis por acumular, guardar e proteger suas riquezas e tesouros. São seres com um temperamento um tanto quanto peculiar. Costumam odiar o humano com facilidade, quando este humano não tem respeito com seus reinos e propriedades. Sempre é bom você deixar algo quando retirar alguma coisa no reino desses elementais. Pode ser uma mecha do próprio cabelo, sementes ou moedas, depositadas no lugar. Quando conquistados se tornam bons mantenedores, não deixando que caiamos em miséria. Quando ofendidos, costumam atrapalhar a vida material e financeira de seus alvos. Fazer aparições e sumir com objetos importantes. Também atacam de maneira semelhante aos atos descritos nas lendas brasileiras do Saci Perere, Caipora e Curupira. Errei com o Elemental, e agora? Como explicado antes, os elementais são conquistados pela audácia, astúcia e coragem do Magista sob seus elementos. Caso você, de alguma forma ofender algum elemental e ele começar a te atormentar, existem formas de exorcizá-lo. Exercício 89 Exorcismo da Terra Toda vez que precisar trabalhar com este elemento, necessita-se ser feito o seguinte ritual. Você deverá fazer este ritual na direção indicada para saudar e usar o instrumento indicado para exorcizar e dominar este elemento. A Terra deverá ser exorcizada pela expersão de água, queima de enxofre, incensos de dúdia em que se faz o ritual e se faz a oração dos gnomos. Oração dos Gnomos Rei Invisível que tomastes a terra por apoio e que escavastes seus abismos para preenchê-los com vossa onipotência. Vós cujo nome faz tremer as abóbadas do mundo. Vós que fazeis correr os sete metais nas veias da pedra, monarca das sete luzes, remunerador dos objetos subterrâneos, transportai-nos ao ar anelado e ao reino da claridade. Velamos e trabalhamos sem descanso, buscamos e esperamos pelas doze pedras da cidade santa, pelos talismães que estão escondidos, pelo cravo imantado que atravessa o centro do mundo. Senhor, 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 tem de piedade daqueles que sofrem. Dilatai nossos peitos, desembaraçai e erguei nossas cabeças, engrandecendo-nos. Ó estabilidade e movimento! Ó dia envolto de noite! Ó obscuridade velada de luz! Ó mestre que não deteis jamais o salário de vossos trabalhadores! Ó alvura argentina, esplendor dourado! Ó coroa de diamantes vivos e melodiosos! Vós que levais o céu em vosso dedo, como se for um anel de safira! Vós que ocultais sobre a pedra do reino das pedrarias a maravilhosa semente das estrelas! Vivei, reinai e sede, eterno dispensador de riquezas, das quais nós fizestes guardiões! Amém! Finalize com o exercício 100 RMP de Banimento da Terra Este é um banimento genérico. Ele pode ser feito a qualquer momento, pois elimina forças e entidades densas, como obsessores e larvas astrais, que se encontram no reino da Terra. Lembre-se sempre que o elemento Terra é o elemento decantado, ele é quem faz a ligação dos outros elementos. O que causa um certo conflito entre magistas, mas se souber usar e quando usar, será algo suficiente para banir certas forças telúricas. Desnecessário dizer que banimento não é exorcismo, então, caso tenham problemas com elementais, daemos ou outros seres mais densos ou perigosos, você deverá usar um outro ritual para isso. Você aprenderá no momento certo. Neste ritual, encontramos o ritual cruz cabalística, que será usado nos rituais de exorcismo dos elementos. Memorize ambos. Exercício 90 Ritual menor do pentagrama RMP Este ritual é o ritual menor do pentagrama de banimento da Terra, usado genericamente antes de qualquer ritual, mas há variações. Banimento e invocação da Terra Banimento e invocação da água Banimento e invocação do fogo, e Banimento e invocação do ar Essas diferenças estão apenas nas direções onde você inicia ao desenhar o pentagrama no ar. Visualize um pentagrama. Na ponta inferior esquerda se encontra o elemento Terra. Na ponta inferior direita se encontra o elemento Fogo. Na ponta superior esquerda se encontra o elemento Ar. Na ponta superior direita se encontra o elemento Água, e Na ponta superior central está o Espírito. Sabendo disso, você inicia na ponta do elemento Terra, subindo, fazendo o movimento de banimento e inicia na ponta do Espírito, trazendo para a ponta do elemento Terra, invocando. Sempre que precisar banir, inicie do elemento, traçando para a ponta contrária a ele e sempre que precisar invocar, inicie traçando do lado contrário, trazendo para a ponta do elemento. Ao final, feche o pentagrama onde iniciou. O M minúsculo, da sigla RMP, ritual menor do pentagrama, serve para diferenciar de um outro ritual, o RMP, ritual maior do pentagrama, que você aprenderá mais à frente. Ele tem o formato de pentagrama por trabalhar com as forças dos cinco elementos. Também existe o ritual em formato de hexagrama, por se tratar dos sete planetas. Sempre antes de se fazer o RMP devemos fazer a cruz cabalística. Cruz cabalística. Esteja dentro de um círculo ou visualize um ao seu redor. Fique no centro e, virado para o leste, ou diante do seu altar, feche seus olhos e imagine seu corpo crescendo. Você vai se agigantando, percebendo as nuvens passando por você, a atmosfera, os planetas, a galáxia, o universo. Cresça a ponto de toda a existência, todo o universo seja apenas um ponto de luz abaixo dos seus pés. Agora você percebe uma luz azul, em toda essa vastidão de nada, acima de sua cabeça. Essa luz é Deus. Ainda de olhos fechados, pegue essa luz com a mão direita e traga-a para sua testa, enquanto diz. Neste ato, você está trazendo a presença de Deus para dentro do seu corpo, se tornando Deus desse círculo. Então imagine uma luz descendo do cosmo até sua cabeça e irradiando de seus pés, preenchendo todo o círculo. Deixe a mão até a genital, se for homem ou até o ventre, se for mulher e diga. Aqui você visualiza a grande energia fecundadora do universo energizando todo o ambiente e seus pés ficando à base da cruz, visualizando também um pilar energético no centro do templo. Suba a mão em linha reta até o peito e vá para o ombro direito e diga. Visualize um dos braços da cruz representando a severidade. Trece uma linha reta até o ombro esquerdo e diga. Visualize o outro braço da cruz representando a misericórdia. Abaixe as mãos e forme um círculo que termina acima de sua cabeça, colocando as mãos em forma de oração, enquanto diz Ainda com as mãos em forma de oração, desça até o peito e diz Amém Abaixe a frente um pentagrama, iniciando sempre na ponta de terra em direção ao espírito, perna esquerda do pentagrama para cima, sendo o pentagrama de banimento da terra, podendo variar de acordo com necessidades. Visualize esse pentagrama queimando em uma luz azul celeste muito forte. Ao centro do pentagrama visualize o primeiro nome de Deus. I H V H Inspirando e sentindo ele em todo o seu ser. Vá para o oeste, repita o processo anterior de traçar o pentagrama. Diga Vá para o oeste, repita o processo anterior trocando o nome por E H E I E E apunhale o centro do pentagrama. De frente para o norte, repita o processo anterior trocando o nome por A G I L A Apunhale seu centro A Invocação dos Arcanjos Volte para o leste e fique em posição de cruz, com os braços abertos e os pés juntos, vibre o nome de cada arcanjo. A minha frente Rafael Atrás de mim Gabriel A minha direita Miguel A minha esquerda Uriel Ao meu redor flamejam os pentagramas E acima de mim, brilha a estrela de seis raios Visualize cada arcanjo em sua respectiva posição guardando o templo e o magista, assim também representando cada um dos elementos. Rafael com o ar Gabriel com a água Miguel com o fogo Uriel com a terra Assim o quinto elemento sendo o próprio magista representando o espírito. Visualize todos os itens criados neste ritual, um grande hexagrama acima de sua cabeça e abaixo de seus pés, quatro pentagramas, com os nomes de Deus em cada direção do círculo, sendo projetado ad infinitum, os quatro arcanjos em cada direção do círculo, uma coluna de luz central que vem do centro do cosmo, passa por você e atravessa a terra abaixo de seus pés. O ritual menor do pentagrama tem se tornado a prática inicial para todo magista em potencial, sendo também uma das primeiras práticas ensinadas em ordens iniciáticas como as de tradição maçonica e rosacrucianista e até mesmo a famigerada Golden Dawn, que abrigou figuras famosas como, Mac Gregor Mathers, Aleister Crowley, Dion Fortune, Austin Osmos para Israel Regardy. O ritual consiste em ser um banimento, uma limpeza energética e uma grande introdução a aspectos de invocação cabalística. Ele consiste em fazer a visualização dos pentagramas flamejantes e da cruz cabalista, dentro do templo do magista, além de invocar as forças divinas e os grandes arcanjos para a execução do ritual. Sua força de vontade será também muito exercitada, uma vez que o ritual continuará ativo conforme sua força de vontade estiver mantendo-o forte. Lembrando também que aqui acontece a grande virada na chave do entendimento para alguns quando começam a perceber a grande diferença entre duas sentenças muito utilizadas na magia. A imaginação e a visualização. Para que o ritual seja completo o magista precisa de fato visualizar e concretizar as formas criadas no plano astral, não apenas imaginar. Sempre botando o bom senso de que nem todos os iniciados no caminho vão conseguir essa prática sem exercício, então uma dica valiosa é, entre fazer o ritual com a imaginação ou não fazer, fique com a primeira. Pois a prática vai lhe levar à visualização. Uma outra boa dica é você fazer com um incenso de lavanda aceso na mão, pois a fumaça vai, brevemente, desenhar os pentagramas e isso facilitará a visualização. Este rito pode ser feito com alguma arma mágica, como uma varinha, atame ou espada, ou com as próprias mãos, usando a forma de figa, forma da adaga ou como se estivesse segurando um giz. É importante a memorização deste ritual, pois ele é muito importante. Treine uma vez quando acordar e outra quando for dormir. Agora você aprendeu um dos mais importantes rituais para iniciantes, obrigatório a memorização deste ritual, pois ele será usado sempre antes de rituais evocatórios. Há água Signos Câncer, escorpião e peixes Elementais Undinas Naipes Copas ou taça Símbolo Lua crescente prateada, aquário Cor Azul Polaridade Feminina Atividade Introvertida Qualidade primitiva Fria e úmida Direção Oeste Temperamento Fleumático Instrumento mágico Taça ou cálice Regente Regente Nixa Virtude Entusiasmo Vício Melancolia Arte adivinhatória Hidromancia ou cristalomancia O plano emocional Seus correspondentes são água pura ou bebidas alcoólicas, quando ofertadas às entidades. O elemento água representa movimento, adaptação, emoções. Água está ligada ao sentimento, ao amor ou falta dele. Processo Submersão e expersão O elemento água também é usado para purificar objetos e pessoas. Os dois elementos citados até agora, a terra e a água, podem ser combinados para formar um poderoso agente purificador ao adicionarmos sal, que incorpora o elemento terra à água. A água também pode ser borrifada sobre um objeto, lugar ou pessoa que você deseje purificar. Exercício 91 Comunhão com a água Pegue uma taça de cristal, vidro, ou um copo transparente simples. Encha-o com água, coloque-o sobre uma mesa ou até mesmo no chão. Sente-se diante do copo com água, respire fundo, fique o mais confortável possível, tente deixar as emoções livres. Feche os olhos Se desejar, coloque uma música suave, deixe-se relaxar por cerca de 5 minutos, fazendo os exercícios de respiração costumeiros do curso. Logo após este pequeno relaxamento, abra os olhos e fixe sua atenção no copo com água, olhe bem para a calma desse elemento e peça, mentalmente, que suas energias se harmonizem com a calma e suavidade da água. Diga, mentalmente ou em voz baixa. Que a graça da Deusa desperte em meu ser a intuição, a calma e a purificação. Que a graça da Deusa desperte em meu ser a intuição, a calma e a purificação. Que a graça da Deusa desperte em meu ser a intuição, a calma e a purificação. Feita a afirmação, fique olhando para a água no copo por mais ou menos por 5 minutos. Pode ser possível entrar em gnose neste momento. Logo após esta concentração, agradeça mentalmente da sua maneira, a energia feminina do universo pela bênção recebida. Faça este ritual por uma semana, todos os dias. Com esse ritual, você comungará com o elemento água. A água, por si só, já nos remete à limpeza. Os africanos e ameríndios nos trouxeram a prática dos banhos destinados à limpeza, à abertura de caminhos, à atração, entre outros. Muitas vezes nos sentimos esgotados, cansados e muitas vezes somos atacados, mesmo inconscientemente, por pessoas vampíricas, larvas astrais ou obsessores. Assim como nossas ansiedades, tristezas, depressões e todas as emoções negativas. Por esse motivo, é necessário sempre tomarmos um banho de limpeza. Exercício 92. Limpeza pela água. Vá a algum lugar onde tenha bastante água e onde você possa estar sentado, com água até a altura do peito em segurança, pode ser uma lagoa, rio sem correnteza ou mar calmo. Leve uma pedra rolada de rio ou um cristal e camomila, pode ser um sachê daqueles de chá. Na margem da água, toque a água com as palmas das mãos, pedindo a Nixa licença para entrar no seu reino. Adentre na água até um ponto onde você possa se sentar e o topo da água esteja entre seu peito e seu pescoço. Visualize um círculo com um pentagrama se formar abaixo de você, no fundo do corpo d'água. Diga com respeito e vontade. Aqui estou, em seu útero, grandiosa Nixa. Imagine uma luz vindo em sua direção, por baixo da água, como se fosse o reflexo da lua. Diga Bela Nixa, lava-me a alma e a mente, meu corpo. Tira de mim, tudo o que me ataca, atinge e fere. Purifica-me com suas águas cristalinas. Neste momento, sinta as ondinas, com as ondas, balançando seu corpo, em um movimento de vai e vem. Você visualiza todas as imundícies saindo de você, como a sujeira que sai de um pano, quando balançado dentro d'água. Visualize o círculo, abaixo de você, brilhando gradativamente, até que você se encontre envolto de pura luz. Medite por um tempo nesta contemplação. Deposite no fundo do corpo d'água suas ofertas. Se usar o sachê de chá de camomila, rasgue balance para que a erva saia do envelope, trazendo o envelope com você, não deixe lixo na natureza. Agradeça a presença de Nixa e a limpeza por ela feita. Mergulhe sua cabeça sete vezes. Levante-se, saindo de costas até a margem d'água. Este exercício é muito profundo. Se sentir vontade de chorar, chore. Deixe as águas te limparem de tudo o que você não deseja mais. Sinta-se uma outra criatura. Em caso de erros com os elementais da água, você pode fazer o seguinte exorcismo. Exercício 93 Exorcismo da água A água é exorcizada por imposição de mãos, pelo sopro e pela Palavra Primeiro processo Coloque o sal consagrado em um pouco das cinzas do incensório. O sal e cinza devem ser consagrados separadamente, dizendo Em cima do sal In isto sal e cinza de sabedoria e abe homini corrupcioni, serveti, mentes nostra e corpora nostra. Per Hohmael Per Hohmael Et in virtude roac Hohmael Rescendante abe isto Fantasmata E aí Ut sit sal coeletis Sal terre Et terra Sales Ut nutrientus Bos Triturantis Et adat Spei nostre Cornua Tauri Volantis Amém Em cima da cinza Everator Everator Sinis Et fortem Aquarum Viventus Et fiat terra Frutificans Et germinet Arborem Vite Per Tria Nomina Que Que Sunt Nessar Rod Et Iesod Em principio Et In fine Per Alpha Et Omega Qui Sunt Sunt In spiritu Azote Amen Ao misturar a água Sal e cinza In sal e sapientia Eterne Et in aqua Regenerationis Et In sinere Germinante Terant Novan Omna Fiant Per Elohim Gabriel Rafael Et Uriel In Cicula Et Ionas Amém O aspersório deve ser feito de ramos de sete ervas amarradas por um barbante virgem a um cabo de madeira que pode ser amendoeiro, marmeleiro, macieiro ou pinus, sobre o qual deve ser gravado com o punhal mágico símbolo dos sete planetas. Segundo processo Exorcismo da água Fieti firmamentum in medio aquarium et separeti aquas abe aquis. Que superium sicut, que inferius, et que inferius sicut, que superius, ad perpetranda miracula rei unius. Sol esius, pater est, luna mater et ventus banc gestanvit in útero suo, escenditi a terra ad quelum et russus in quelum interran descendit. Exorciso te, creatura aquae. Ut sis mihi speculum de vivi in operibus ejus. Et fons vite et ablutiu peccatorum. Amém. Oração das Undinas Rei terrível do mar, vós que tendes as chaves das cataratas do céu e que encerrais as águas subterrâneas nas cavernas da terra. Rei do dilúvio e das chuvas das primaveras, vós que abris o manancial dos rios e das fontes. Vós que comandais a umidade, que é como o sangue da terra, para que se converta na seiva das plantas, nós vos adoramos e o invocamos. A nós, vossas instáveis e móveis criaturas, falai-nos nas grandes comoções do mar e tremeremos diante de vós. Falai-nos também no murmúrio das águas límpidas e desejaremos vosso amor. Ó, imensidade na qual perder-se-ão todos os rios do ser, que renascem sempre em vós. Ó, oceano de perfeição infinita. Altura que se contempla na profundidade, profundidade que exalais na altura, conduzi-nos à verdadeira vida pela inteligência e pelo amor. Conduzi-nos à imortalidade pelo sacrifício para que cheguemos a ser dignos de vos oferecer alguma água, o sangue e as lágrimas para a remissão dos erros. Amém. Finalize com o exercício 100. Na próxima aula conheceremos o fogo e o ar, e também aprenderemos a montar nosso primeiro altar. Não se esqueça sempre de realizar o RMP, pois é um ritual muito eficaz e quanto mais se prática, mais forte ele se torna. Obrigado por ter chegado até o final deste vídeo. Se gostou, dê like, compartilhe, se puder, considere apoiar este canal para que nosso projeto possa atingir mais pessoas. Links dos apoios na descrição. Impasseveni, impassevado.